Olá gente, tudo bem com vocês e estou aqui hoje, hoje, hoje a gente vai jogar um jogo aqui, bem legal pra gente jogar, tá travando um pouquinho no meu celular e o meu tablet morreu, né, não tá no conceito ainda, né, que ele só estragou, gente, fica tranquilo, tá, tá tudo bem com ele, tá super bem com ele, é, gente, que que é isso? Gente, que que é isso, cara, um jogo de terror aqui, cara, que bizarro, mano, eu joguei com o meu amigo Robertinho, né, é esse cara aqui, ó, vou te mostrar pra vocês aqui, ó, esse cara aqui, que eu joguei com ele, vou te mostrar a conta dele, É, 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 esse cara aqui, ele tem dois seguidores e 19 amizades, é esse cara aqui, é o Robertinho, o nome da vida real dele, né, então, bora sair aqui, E aí, não, meu Deus, Gustavo, meu Deus, caramba, aí, pronto, carregou, e a gente vai jogar um jogo aqui, super legal, é, não é um jogo de terror, É, vamos jogar um jogo de terror, é, se chama, é, tio, 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 ah, sei lá, mano, peraí, deixa eu pesquisar pra vocês, aqui, ó, é, tio, vou pesquisar o tio, que é o, é, inglês, sei lá, gente, Aqui, tio, aqui, tio, mas é esse cara, mano, é, gente, eu já volto, tá, e, bora, bora, bora entrar aqui, vão entrar, pronto, gente, deixa eu fechar a ponta aqui, Aqui, é, eu vou dar pra ir, é, é, eu vou dar play aqui, mas, antes de dar play, deixa o seu like, se inscreva, e, não perde nenhum vídeo, e, bora lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Let's go, Let's go, Oxi Do nada tirou foto, cara Vamos vim aqui Opa, opa Vou pegar a lotena E a câmera A câmera é pra chamar o bicho Entendeu? E se eu pegar a lotena Vocês estão vendo que Essa bateria aqui Gente Ih, gente Pausou a gravação aqui Do nada Pausou a gravação E sabe o que que é isso? Gente Do nada, quando pausou A gravação Todo mundo tá pulando Em cima de mim, cara Do nada, cara Eu acho que são meus fãs, cara Que que é isso, cara? Eu acho que são meus queridos, hein? É Então Vamos continuar aqui Essa bateria aqui É a da bateria da antena Você não pode usar Usando ela Ligando ela toda hora Se não, gasta a bateria Se a bateria Ficar no zero Ela Ela não vai ligar mais Entendeu? Tá? Entendeu, gente? O que Vou colocar o ano Que é melhor pra mim Eita Todo escuro aqui Vai, vai, vai Vai, vai Peraí Deixa eu ler no chat Um buraco Buraco Eu sei que Só tem Uma entrada Mano do céu, cara Vamos entrar aqui, ó Entei Ok Tá tudo bem Tá tudo bem Opa Uma pia Boa, cara Boa, gente Opa Fechou do nada a antena Vamos lá Que que é isso, mano? Que que é isso? Aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Quem é essa, vem É Tem um shop Tem um dinossauro aí Na sua cabeça É uma menina, cara Hi, hi, hi Tirei foto Tu tá falando inglês, cara Eu não entendo inglês, não Só no PC que eu entendo, mano Oi, gente Peraí, tá bom Travou, mano Por que, gente? Ah, estão na entrada Vou seguir essa menina aqui Essa menina parece esperta Vou ficar aqui pra sempre? Se acabar minha bateia da lanterna Eu vou sair Mais um, mais um aqui Que susto, mano Você é uma menina? Ou você tá... Mano, essa roupa é de menina, mano Hum, suspeito você, hein Você parece sus, hein Ah, bicho, de novo, cara Não fica aí, Dade Se eu ficar aí, você morre, velho Tu tá falando? Foi do outro lado Oxe, cadê o bicho? Foi do outro lado? Será? Oxe Gente, não tem nada pra fazer esse mapa Me espera Ai, gente Me espera Vamos, vamos, vamos Vamos sair eu nadando Vai Aí, bota Vai, vamos, vamos, vamos Ufa Encontramos você Diago Oi, Diago Aqui, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vou tirar foto, vou tirar foto Não me empurra Tu tá me ouvindo? Que foto Esse cara parece esperto, mano Ih, tá falando espalhão agora, véi Tá falando espalhão agora, véi Ah, que apega Ah, que chato esse cara, mano Ah, acabou a minha bateria Ah, meu pai do céu, cara Não tomei susto não, gente Não tomei susto não E bola pro próximo mapa Vamos sair aqui, mano Gente, eu queria que a gente falasse alguma coisa Mas eu não encontrei nenhum mapa Então é isso, galera Se gostaram do vídeo Deixa o seu Eu já caí aqui Deixa o seu like E se inscreve no canal Ativa o sininho Para não Para Ativar os Notificações E... Valeu Fui Vou até a dança aqui, ó Aqui, ó Como é que dança, cara? Não sei, cara Tá, tchau, gente Fui Tá, tchau, tchau Tchau, tchau